Panos de prato e pano de chão de 70 centavos, direto da fonte. E não, eu não estou falando da Rua Bresser em São Paulo. Estou falando de uma fonte que tem preços ainda mais baixos que na Rua Bresser. Essa fonte secreta tem hoje os maiores fabricantes do momento. E muitos lojistas da Rua Bresser também pegam panos de prato e panos de chão dentro dela para revender. Você gostaria de descobrir qual é essa fonte? Gostaria de conhecer os fabricantes presentes dentro dela? Deseja comprar pano de prato e pano de chão até 7 vezes mais barato? Tudo isso e mais você vai descobrir aqui nesse vídeo. E se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leandro Souza e aqui no meu canal eu falo sobre fornecedores. Sim, fornecedores que trabalham com roupas baratas no atacado. Basicamente eu viajo pessoalmente até os principais polos de confecção do país, conheço os melhores e mais confiáveis fabricantes e revelo os principais aqui no meu canal. Além disso, passo também aqui dicas exclusivas de bons lugares que você pode estar visitando para conhecer fabricantes secretos e escondidos aí a 7 aves pelos maiores lojistas de sucesso. Então se você é alguém que está sempre na internet buscando por contatos de fornecedores confiáveis, eu recomendo que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder as nossas novidades. E olha só, no final desse vídeo eu vou te entregar um presente que vai ajudar você a conhecer contatos de fabricantes que trabalham com panos de prato e pano de chão, ok? Então aguarde aí porque já já eu te mostro mais sobre essa novidade. E olha só, antes de te revelar essa fonte, eu quero só deixar bem claro uma coisa. Eu de forma alguma não estou desmerecendo a Rua Bressa em São Paulo, ok? A Rua Bressa é sim um local excelente para você estar encontrando aí boas opções aí de fornecedores que trabalham com panos de prato, panos de chão, sacaria, cama, mesa e banho em geral, enfim. É um bom lugar sim para você estar conhecendo aí bons fornecedores. E também lá na Rua Bressa existem sim fabricantes, não são só lojistas que estão lá na Rua Bressa. Vai ter lojista, vai ter fabricante, então de forma alguma eu estou desmerecendo a Rua Bressa. Tanto é que aqui no meu canal eu já mostrei vários fornecedores lá da Rua Bressa, sendo que um dos principais é o Magazine Brás, que é um fornecedor que eu já trouxe outras vezes aqui no meu canal e que trabalha com pano de prato e pano de chão por um preço excelente. Além disso, através dele você também consegue encontrar várias outras opções de sacaria de modo geral. Então esse é um fabricante lá da Rua Bressa que tem preços excelentes e que inclusive eu vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo para te ajudar. Então se você quiser conhecer esse fabricante lá da Rua Bressa, que é o Magazine do Brás, vá aqui na descrição do vídeo que eu deixei aqui na descrição o contato desse fabricante. Dito isso, eu quero só te dizer aqui que o meu objetivo com esse vídeo é apenas trazer para você uma outra opção de lugar que tem opções de pano de prato e pano de chão mais barato que a maior parte dos lojistas lá da Rua Bressa, ok? Então esse é o meu objetivo com esse vídeo, não é desmerecer a Rua Bressa nem os fabricantes que estão presentes lá dentro, mas apenas trazer aí mais uma opção de lugar para você estar conhecendo e estar aproveitando as vantagens aí de estar comprando produtos aí para um preço também muito bom. Dito isso, vamos à revelação do lugar, pois eu sei que você deve estar louco para conhecer. Tobias Barreto Conhecida nacionalmente como a capital dos bordados, a cidade de Tobias Barreto reúne diversos fabricantes que trabalham com panos de prato e panos de chão no atacado. Essa cidade é uma cidade bem pequena que está apenas duas horas da capital Aracaju, que é a capital aí do Sergipe. E essa cidade recebe todos os anos a presença de grandes sacoleiras e lojistas de sucesso que vão até esse lugar, principalmente atrás de peças de cama, mesa e banho. E essas pessoas chegam até a cidade de Tobias Barreto de diversas maneiras, sendo que a principal delas é através das famosas excursões de sacoleiras, que viajam aí aos montes até a famosa Feira da Coruja, que é uma feira que acontece no complexo, presente lá dentro da cidade de Tobias Barreto. Em épocas em que os fornecedores estão queimando o estoque e fazendo algumas liquidações, é possível encontrar algumas opções de pano de prato e pano de chão por um preço muito baixo. Só para você ter uma pequena ideia, existem pessoas que conseguem comprar esse tipo de produto lá na cidade de Tobias Barreto, pagando apenas 70 centavos na unidade. É claro que isso varia muito aí, é claro, a depender da promoção, da liquidação que o fornecedor está fazendo, da queima de estoque que está acontecendo no momento, e também da quantidade de produtos que você vai pegar como fornecedor no momento de você adquirir as peças. Mas eu estou trazendo para você esse valor apenas para você ter uma ideia do mais de oportunidades que existe quando você visita a cidade de Tobias Barreto e conhece a famosa Feira da Coruja, que é a feira da cidade que tem as melhores oportunidades para você revendedor. Como descobrir fabricantes em Tobias Barreto? E agora eu sei que você quer muito descobrir fabricantes presentes lá na cidade de Tobias Barreto, afinal de contas, esse é um local incrível para você que busca pano de prato, pano de chão e cama, mesa e banho de modo geral, por um preço muito baratinho no atacado. E o que eu tenho para te dizer em relação a isso, é que hoje a melhor maneira de você conhecer esses fabricantes é visitando pessoalmente a cidade de Tobias Barreto. Essa é a melhor maneira, sem dúvidas, de você conhecer aí bons fabricantes presentes lá na cidade e de ter acesso aos preços que eu comentei com você aqui nesse vídeo. Mas existe também aí uma outra maneira de você ter acesso aí a diversos fabricantes, lá da cidade de Tobias Barreto, que é através da internet. Inclusive no próprio site oficial lá da feira, eles mostram também ali diversas lojas que trabalham com esse tipo de produto. Agora, como eu te falei, o preço bom mesmo, aquele preço bem baratinho, você só vai conseguir se for visitar pessoalmente a feira. Mas eu preparei um presente para você que vai ser um baita de um adianto e que também vai te ajudar a encontrar pano de prato por um preço muito barato. E esse presente eu vou deixar disponível aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Ao clicar nele, você vai para um artigo do meu blog, onde eu vou te apresentar os melhores fabricantes de pano de prato e sacaria em geral. Através desses fabricantes, você conseguirá encontrar pano de prato muito barato no atacado. Só para você ter uma pequena ideia, a depender da época que você comprar com os fabricantes que eu vou te mostrar, você pode encontrar até mesmo panos de prato que custam menos de R$1. Então não perde tempo, eu recomendo a você que você vá aqui, é o primeiro link da descrição desse vídeo, para ter acesso hoje, de graça, aos contatos desses fabricantes que já irão te ajudar muito e que irão sim fazer você prosperar muito trabalhando na revenda desse tipo de produto. Espero de todo o coração que essa informação tenha te ajudado de alguma maneira. Se ela te ajudou, não se esquece de deixar teu like e de compartilhar esse vídeo com teus amigos, para que assim ele possa estar ajudando mais pessoas. O teu like, o teu compartilhamento é muito importante, não se incentiva a trazer cada vez mais informações como essa. Então deixa teu like aí e compartilha esse vídeo com teus amigos. Ah, e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perde tempo, hein? Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder as nossas novidades. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.